Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra Vamos tá comentando esse pós-jogo aí, essa bosta desse jogo do Vasco aí Perdeu de 2x0 e tem que ser agora que pode cair, meu irmão Pode cair, que seja rebaixado, vai pra segunda divisão Eu não tô nem aí mais, que time... Olha, cara, com todo respeito, eu tenho muito torcedor vascaíno que deve me seguir aqui Mas é brincadeira esse time, hein? E esse tal desse cano aí? Só se focando da Sedai, que é tudo furado e a água ainda vem com gordilama aqui pra casa É brincadeira, hein? Vamos tá comentando aí sobre o pós-jogo do Flamengo O Flamengo venceu 2x1 pra cima da equipe do Corinthians No próximo domingo temos um jogo decisivíssimo contra a equipe do Internacional No Maracanã, 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo Certamente vai ser o jogo mais esperado do ano Então assiste vídeo completo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho, acione o sininho da notificação E amassa o like Cara, o jogo Flamengo-Corinthes Eu posso resumir ele Bem tranquilamente Primeiro tempo Flamengo O tempo inteiro Com a bola Procurando espaço na defesa do Corinthians E o Corinthians Entricherado Na defesa deles Teve aquela saída lá, né? Que o Diego deu mole Aí o Arão tentou fazer linha de perdimento Não adiantou de bosta nenhuma E o jogador do Corinthians foi lá e fez o gol Empatando em 1x1, né? Antes, obviamente, o Arão fez o gol de 1x0 Cara, mas o Corinthians simplesmente não existiu Pra mim Não existiu nesse jogo do Flamengo O Corinthians só soube se defender Tentou montar uma muralha da China ali em frente do gol Flamengo com a bola Flamengo com a bola Tentou ter umas escapadas ali no contra-ataque Mas o Corinthians simplesmente não existiu Só deu Flamengo Freguesia continua Alô, corinthianada que tá me assistindo Com todo respeito Se tem algum corinthiano que me assiste aí Mas futebol é pra, né? Encarnar nos outros Ter aquela zoação sadia Pai, vocês sabem que eu não vou deixar de fazer isso aqui Alô, corinthianada Vocês são fregueses de carteirinha Ó, vou fazer uma carteirinha pra vocês E mando pelo correio Que aí vocês vão no correio e pegam a carteirinha aí Valeu? Freguesia continua, meu parceiro 2x1 pra cima Do Corinthians Flamengo agora continua um ponto atrás de Internacional Porque os vice da gama Não tiveram a capacidade de vencer esse tal desse cano Aí me vem o torcedor vicendo É cano neles Cano isso Cano aquilo Já falei Só se for cano da água da Sedai Que vem com geosmina Com gosto de água podre aqui pra casa Pois é Se você não é do Rio de Janeiro Você não sabe do que eu tô falando Mas aqui a água Né? Agora passou um pouco Mas no início do ano tava com gosto de água podre Água de barro Porque a Sedai não sabe cuidar da água Por quê? Porque é o cano Que é o cano do Vasco Que é horrível Aí o Mauro César falava ainda Que o brocador Era parelho ali com o cano E os vascaínicos ficaram putos Mas tá aí, ó Perdeu o pênalti hoje Vasco correndo risco Ser rebaixado Com todo respeito A instituição vai ajudar a Gama Porque eu não falto com respeito Com nenhum time aqui Mas é brincadeira Né? Em toda mobilização Eles foram lá e perderam Vocês tinham duas opções Ajudar o Flamengo Ou ser rebaixado pra Série B E agora vocês vão ser rebaixado pra Série B Porque vocês pegam o Corinthians fora de casa Depois pegam o Goiás dentro de casa Que tá quase saindo da zona do rebaixamento Enfim Eu sei que eu tô falando mais de vasco Do que do Flamengo aqui Que eu tô puto Que tá engasgado aqui O grito de Segue o líder Já que a gente não foi líder em nenhuma rodada No entanto Calma, torcedor do Rio Branco Calma que o Flamengo ainda depende de si mesmo Pra ser campeão brasileiro Eu não sei se eu fico feliz Ou se eu fico triste Preocupado com essa questão Afinal de contas Quando nós dependemos de nós mesmos Aí a gente Né? Próxima rodada Flamengo Internacional No Maracanã É... Vale lembrar também Que o Flamengo ainda tem mais um jogo Que é contra o São Paulo Essa é a minha... Eu não tô preocupado com o Internacional no Maracanã Eu confio Eu acredito na vitória do Flamengo Quanto o Internacional no Maracanã A minha preocupação É justamente Esse raio Desse último jogo Contra o São Paulo Fora de casa no Morumbi Essa é a minha preocupação Cês tão me entendendo? Porque em 2009 O Flamengo Ele assumiu a liderança Na última... Na penúltima rodada Contra o Corinthians Fora de casa No entanto A última rodada Que ia definir tudo Era contra o Grêmio Né? Inclusive o Flamengo disputava Título contra o Internacional também Só que no Maracanã E aí a gente lotou 88 mil pessoas Aquela coisa toda E a gente foi lá e venceu Rapaz Meu vizinho tá escutando a música Não, tomara que não bata no vídeo Senão vai bater copyright aqui Direito autoral Tô ferrado Mas enfim Acho que não vai bater copyright Vai acontecer nada não O Flamengo Cara É aquilo gente Tô puto Entendeu? Porque o Vasco Perdeu Tô feliz e puto Na verdade Porque agora o Vasco Corre risco Seríssimo de rebaixamento Está na zona do rebaixamento Inclusive É... O Flamengo Depende só de si mesmo Pra ser campeão brasileiro Aliás Uma outra coisa Que eu queria comentar Olha só O Gerson Ele joga muito O Gerson É um concreto Quando ele tá protegendo a bola O que o Gerson Ele protege a bola É uma coisa assim De outro mundo Né? Parece até Uma parede Né? Quando você bate no Gerson Pra ele tentar É... É... Quando ele abre aquela asa dele assim Né? Fica complicado Pro... Pro jogador Mas o Gerson Acho que o que falta pra ele É bater mais no gol Ele me fez uma jogada incrível Ele me fez uma jogada excepcional No segundo tempo Mas ele chega na frente do gol E quer ficar tocando a bola Para de querer ficar tocando a bola Bate no gol Ah, mas é de direita Bate de direita no gol, velho Sem vergonha mesmo Não tem vergonha de bater no gol, cara E o Gabriel, hein? O Gabriel é uma coisa de outro mundo Não tomou cartão amarelo E mais um jogo Que ele é decisivo Ah, mas tava de badalinha Ele tava lá Tava bem posicionado Foi lá e fez o gol do Flamengo E o bandeirinha mandado lá Que tava marcando todos os impedimentos Lá contra o Flamengo Se ferrou Que o VAR viu Né? Consultou o VAR Montou a... Aquela linha lá Aliás Tenho pra comentar sobre essa linha aí É um absurdo Que aconteceu no jogo do VAR Que o Internacional teve um gol Impediu Que o VAR não deu o perdimento Manteve a decisão do campo Por entender Que o VAR estava descalibrado Que coisa é essa, hein, gente? O VAR descalibrado Então não coloca a VAR nessa jossa? Então não deixa ter VAR nessa merda? É uma brincadeira, hein, cara? É uma brincadeira, velho Ah, não Vamos manter a decisão do campo Porque o VAR Está descalibrado Como assim? É uma brincadeira, hein? Eu vou te contar, cara Olha, sinceramente Essa aí eu nunca tinha escutado Vamos manter a decisão do campo Que o VAR está descalibrado Olha Parabéns para a Seobel, Braga e companhia Vamos ver o que você vai resolver Nesse domingo que vem Agora o jeito é ficar ansioso Até domingo que vem Tamo junto, galera Se inscreve no canal Açoe o sininho da notificação Amassa o like Deus abençoe todos vocês Beijão para geral Saudações, Jorginho